Pessoal, essa aqui é a famosa rosa do deserto, olha só como que ela é maravilhosa, as flores são muito exuberantes, se você reparar bastante pessoal, está vendo que os galinhos dela aí ó, são mais grossinhos, olha só para você ver o caule dela como é grosso, pessoal, isso aí é para o armazenamento de água, ela é uma flor de clima mais árido, então ela tem que armazenar água, então pessoal, primeira dica que eu dou para vocês aí, que você não deve molhar ela demais não, tem que tomar muito cuidado com isso, basicamente, dependendo da temperatura, é claro, você deve regar ela duas vezes por semana, isso é, de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, se você regar ela demais, possivelmente ela vai acabar ficando aí meladinha ou vai acabar tendo algum tipo de problema, causando algum problema para a sua plantinha aí, pessoal, outra coisa que você também deve ficar muito ligado também, é em relação a floração da sua planta, se você está em um clima que não seja muito quente, você esteja em um clima mais frio, possivelmente você vai ter problemas com a sua planta, por quê? pessoal, essa planta aqui, ela gosta de temperaturas mais altas, então se você não tiver essa planta em um clima aí que você tenha pelo menos uns 27 graus, se você for abaixo de 27 graus, pode ser que sua planta não dê tantas flores, fique meio feinha, porque ela vai ficar meio que em um estado de hibernação, então infelizmente isso pode acontecer com a sua planta, então fique ligado nisso aí, ela gosta de climas mais altos, além disso pessoal, outra super dica que você tem que saber é relacionada aí a adubação, pessoal, é muito importante quando você fazer o plantio da sua muda, você usar duas partes de areia grossa, certo? Essa areia de construção mesmo, e uma parte de substrato, por quê? Você vai simular muito bem o solo de origem dela, que é um sólido mais árido, que tem mais areia aí, e ela vai gostar bastante, vai se desenvolver muito bem, você pode misturar também humus de minhoca, mas fica a seu critério. Pessoal, outra super dica que eu dou para vocês, é que ela tem que tomar aí, no mínimo, de 4 a 6 horas de sol por dia, isso faz toda a diferença para a saúde da sua planta, e vai manter ela saudável e muito mais linda aí, beleza pessoal? Fica essas dicas aí para vocês, espero que vocês saibam que essa plantinha aqui é uma planta que vale a pena demais para vocês terem em casa, para você ter uma ideia, você consegue comprar ela aí, de 15 a 30 reais, então é um preço muito barato para você poder pagar, além disso, você pode estar comprando as sementes também, plantar as sementes, mas demora bastante, a partir do momento que você tiver uma muda pequena, ela pode demorar, no máximo aí, dependendo do clima, até 9 meses para começar a produzir as flores, então compensa demais pessoal, essa planta aqui, essa maravilha,